Música Olá, pra você que está aí acompanhando a programação da TV Viena, hoje eu estou aqui no Craso, Centro de Referência de Assistência Social, pra conhecer um pouco do Projeto Futuro e também do Projeto Pedalando para o Futuro. Durante essa matéria você vai ter a oportunidade de conhecer adolescentes incríveis que fizeram parte das oficinas aqui. Não sai daí não! Música O Projeto Futuro, ele visa o futuro mesmo dessa criança e adolescente pra tirá-los do convívio da rua, de maus elementos, pra trazer pro Craso e fazer desse espaço um espaço de recriação, de esporte, cultura, lazer, música, a toda parte artística e também os temas transversais que os próprios adolescentes trazem pra ser discutido. A gente tem aqui um grupo de adolescentes muito crítico e isso é muito bom, a gente cada vez mais trabalhar essa parte do adolescente, pra ele se questionar, pra ele se perguntar, pra ele dar resposta, pra ele saber, eu quero, eu posso resolver esse problema. Nós temos oficina de violão, oficina de teatro, vamos ter oficina de artes plásticas com customização de camisetas, primeiro começando no papel, desenvolver sempre com um lado educativo e criativo, despertando esse lado no adolescente. Temos também os temas, as comemorações, a importância do outubro amarelo, do setembro amarelo, do outubro rosa, do novembro azul, do dezembro vermelho. Do projeto futuro pode fazer parte crianças de 12 e jovens adolescentes de 17 anos. A gente vai trabalhar com esse projeto de manhã e à tarde. A função do CRAS não é gerir renda, é fortalecer vínculos, mas a gente também tem esse lado, que a gente tem oficina de cabelo, oficina de manicure, que leva esse jovem, essa jovem senhora, a ter um ganho na própria casa e ajudar no orçamento doméstico. Os usuários podem encontrar e vir fazer suas matrículas no CRAS 1, situado na Avenida Davi Passarinho, 704. O telefone é o 3321-3990. E vem aí tomar um café, participar das atividades. A Zumba vai começar agora, logo depois do Carnaval. A gente tem aí de 100 a 150 mulheres participando da Zumba aqui no CRAS. É um momento muito interessante, muito gostoso. E é isso que, com o apoio da Prefeitura, da Secretaria da Assistência, que é a dona Jacira Gáve, é que a gente pode desenvolver esses trabalhos. Até porque os CRAS têm um, dois e três. E futuramente, muito em breve, nós teremos o quatro, que será instalado no Colinas, Parque Colinas. E agora aqui ao meu lado, mais dois adolescentes do Projeto Futuro, que é a Stephanie, e do Pedalando para o Futuro, que é o Lucas, que está aqui comigo, que eu vou conversar já já. Vou começar aqui pela Stephanie. Stephanie, conta para a gente, para o pessoal de casa, como é fazer parte do Projeto Futuro. Ah, é legal, porque a gente fica aqui, faz amizade nova, a gente aprendeu bastante coisa também, a gente desenvolveu, além do projeto aqui, a gente fez vários outros projetos fora daqui, foi bem legal. É, eu acho que isso é importante ressaltar, que não fica só aqui no CRAS, né? Para onde vocês já foram? A gente foi para fazer um, tipo, de um outro projeto em comemoração aos 25 anos do ECA. A gente também fez várias reuniões na Unesp e outros lugares, assim, para a gente poder se envolver com o pessoal. Stephanie, e de todas as oficinas que você fez parte aqui do Projeto Futuro, qual mais chamou a sua atenção? A roda de conversa. E o que acontece, na verdade, nessa roda de conversa? A gente debate assuntos diferentes e conversa também sobre o que está acontecendo no mundo e o que a gente quer mudar no mundo. Que bacana. Deixa eu agora aqui falar com o Lucas, que está aqui com a sua bicicleta. Lucas, você fez parte do Projeto Futuro também, ou você já entrou direto no Pedalando para o Futuro? Sim, fiz parte do projeto. Certo. E das oficinas que você participou, qual que você mais gostou? A do violão e slackline. Mas aí, quando eles abriram o Pedalando para o Futuro, você logo se identificou? Sim. E hoje você está envolvido com a bicicleta? Como funciona? Ah, é muito bom você ter a sensação de competir com outras pessoas, ver eles correndo também, né? E tentando melhorar cada dia mais no ciclismo. Que bacana. Então você já foi participar de várias competições? Não, até agora foi umas três, quatro. Que legal. E ficou em colocação boa? Mais ou menos. E agora aqui ao meu lado a Yasmin e a Natália, que elas fazem parte do Projeto Futuro e são irmãs. Eu vou começar aqui a conversar com a Yasmin. Yasmin, como é para você? E como foi também fazer parte desse projeto ano passado? Nossa, mudou bastante. As minhas... Começou pelas amizades que mudou. Mudou. Eu conheci bastante gente nova. E até mesmo a convivência com as pessoas foi mudando. Que bacana. E dentre todas as oficinas que o projeto oferece, qual mais você se identificou? Slackline e hip hop. Porque eu gosto de dançar e o slackline é aquela coisa mais livre. Isso, aquilo. E eu me dava bem com o professor porque eu já conhecia ele fora aqui. Bacana. E olha só, Natália. Fala para a gente como que você ficou sabendo do projeto. Como chegou até você? A minha mãe veio conversar ali na direção, né? E a minha mãe perguntou se tinha projeto para estar oferecendo. Eles ofereceram. E a partir daí marcaram o nosso nome, fizemos a inscrição e começamos a participar do projeto das oficinas. Ah, sim. Que bacana. E quais oficinas que você ficou envolvida? Teatro, percursão, violão e entre outros. E agora aqui que o projeto está de férias, né? O que você sente mais saudade? Ai, dos pessoal. Muita saudade porque aqui a gente se torna uma família, né? E compartilhamos várias coisas. E agora aqui comigo mais dois alunos do Projeto Futuro, a Stephanie e o Bruno, que se identificaram com as oficinas musicais aqui do projeto. Stephanie, bem-vinda à TV Viena. Eu queria que você contasse para nós o que mais você gostou do Projeto Futuro. Ah, eu gostei de tudo. O projeto também mudou muito minha vida, assim, em casa, relacionar com os meus amigos, pais, né? E tudo mais. Que bacana. E para você, Bruno, o que o projeto mudou e o que mais te marcou aqui? Bom, o que ele mudou para mim foi a minha maneira de me comportar. O nosso instrutor, no caso seria o Evandro, ele nos ensinava bastante coisas, assim, e nos mostrava a demonstrar respeito para as pessoas ao todo, a todas as pessoas. E o que mais me marcou, eu acho, foi o violão. Porque aqui eu comecei e comecei a fazer aula particular com o mesmo professor daqui, porque a música praticamente me tocou, que é algo que eu gosto muito. É isso. Que bacana. Stephanie, a gente estava conversando ali nos bastidores e a Leila falou para a gente sobre o cantinho dos sonhos, né, que tem aqui. O que é esse cantinho? Então, esse cantinho dos sonhos é que a gente recicla garrafas plásticas, latinhas, essas coisas que a gente recicla, para poder ajudar um pouco no projeto, recadar dinheiro para a gente ir em passeios, essas coisas. Olha só que bacana. E, Bruno, então você indica o projeto futuro para todos os jovens e adolescentes que querem se envolver nesse meio social? Eu indico porque tanto que a gente vai conhecer pessoas novas e vai se adaptar em alguma atividade, porque tem várias. Então, são atividades muito boas, novas, interessantes, legais. Tanto que atividades você vai fazer várias vezes, vai começar a entender o sentido de tudo e nessas atividades você só não vai ter ela como foco, mas sim toda a população. Eles vão tentar diferenciar e vão conseguir, porque fazem isso muito bem e eu aconselho, sim, a toda a população a participar. Música 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 Música